Olha, eu vim aqui atendendo pelo segundo ano consecutivo o convite do José Berenga, presidente do JP Morgan, o banco norte-americano que é um grande canalizador de investimentos aqui no Brasil. Uma plateia de praticamente mil pessoas, investidores da Europa, da Ásia, da China, dos Estados Unidos, com muito interesse no Brasil. Ano passado o banco também fez este movimento, eram cerca de 800 pessoas, este ano vieram 200 a mais. Muito feliz de poder representar também aqui o Brasil e as opções que a cidade de São Paulo oferece para investidores internacionais. E a prioridade que nós apresentamos aqui foi o nosso programa de privatização e todas as alternativas que esse programa oferece. Desde a privatização do Parque Anhembi até a privatização do Autónomo de Interlagos, o programa também do Fundo Imobiliário e outros de concessões e PPPs. É São Paulo pensando globalmente, fazer de São Paulo uma cidade cada vez mais global, investimento privado para permitir geração de renda, geração de empregos e a modernização da nossa cidade. Acelera! Então atenditem no Brasil, lutem pelo Brasil, façam o seu trabalho, evidentemente, em cada um dos seus campos de atuação, mas não percam a esperança no Brasil. Lutem e tenham orgulho de ter um Brasil no coração e de erguer a bandeira brasileira. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos